Mas pra que é esse fogo mesmo aí que vocês não falaram? Sim, pra comemorar. Comemorar. Isso não faz, cara. Cala pra louca, sobra. Sabe o quê? Porque se tu começar a falar, já começa a estragar a surpresa que eu não fazia. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É o seguinte, mano. Também pra você salvar isso aqui dentro do quarto. Sim, isso aqui dentro do quarto. É o seguinte, mano. É o seguinte, não tem medo de fogo. E também tem uma surpresa boa aí que eu nem sabe. Eu não tava vendo. E esse cachorro aqui, né? É o seguinte, esse cachorro aqui. Vai cozinhar que eu vou bater esse cachorro pra fora pra ele não se assustar com fogo. Vai lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Tem eles que se tornar aqui boa. Eu achei um lá s dollopo com as pensei aqui, né? Mas que você conhece? Eu... Notостраio. Vai, eu vou desse. Não é um problema. É, não é um problema. É, não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Então, se você tem uma espéciezinha. Ei! Você vai? Você não vai. Você vai aqui. Você vai aqui. Você vai aqui. Você vai! Você vai! Olha o cara, velho! Oxi! Vai, meu filho! Lapioto! Tentei me meter de fogo no lapioto! Lapioto! Vai! Vai para lá com essa peste! Está soltando essa peste aqui dentro! Arroba! Isso aqui já está pegando fogo! Já está pegando fogo? O que é aquilo lá da puta? Já está pegando para lá! Arroba! Arroba! Olha o que é! Não! Escuta! Vem aqui! Espera aí! Espera aí! O que é que já foi? Já! Olha! Sai para lá com essas peste! Não! É comemorando! O Brasil ganhou uma copa! O Brasil ganhou! O Brasil ganhou uma copa! O Brasil ganhou uma copa! E aí! Solta! 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 Solta para o chão não, raparinho! Bora, Brasil! Vai! Vai, Brasil! Comemora, rapaz! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Comemora, rapaz! E ganhou? Ganhou! O Brasil ganhou uma copa! Não ficou sabendo, não? O Brasil é um pouco! Rapaz! Carra porra! Saia roubada! Carra porra! Vai, rapaz! Não, rapaz! Não, rapaz! Não! Caramba, quer saber que ele pede de fora? É o Brasil ganhou uma copa! Cara, era pra caramba! Não e não, rapaz! Não, rapaz! Não, rapaz! Não, não! Não, rapaz! Não, rapaz! Não! Não, rapaz! E ganhou que dia? Ganhou um! O Brasil ganhou uma copa, não sabe não? Eu vou saltar uma rua. Ganhou? Tu tá ainda dormindo? Tu não viu não quanto era deitado e ganhou? Tu não assistiu o jogo ontem não? Ontem? Sim. E ontem teve jogo no Brasil? Ontem? Tu não assistiu o jogo ontem não? E ontem teve jogo no Brasil? Quem foi que ganhou a copa? E perto de Brasil ganhou caralhinho! Quem ganhou, quem ganhou o jogo ontem foi a gente! Pessoal tá arrumando seu namorado! Rapazinho! 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 Sai do meio! Rapazinho! 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 Tu me jogou por meio, mas minha perna deu tudo tudo! Tu sentiu o quê? Tá bonitinho! Manda, pá! Brasil ganhou a Copa! Brasil ganhou a Copa! Aquela peste ganhou nada! Perdi foi meu dinheiro todo e apostando naquela desgraça! Quero saber de cão do Brasil! Olha ela para a cara de baré! Deixa eu te falar! Não falei para a cara da peste! Falei! Falei para lá de outro! Daqui! É! 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 Simão está aqui, mas nós também, rapar! Por quê? Por quê? Foi o Simão que chamou nós para ficar aqui! O que foi? O que? Se eu dei nada para ninguém fazer nada, não, eu nem sabia! Abre aqui! Caramba! Abre aqui, abre aqui, abre aqui! Abre aí! Abre aí! Abre aí! já vem fora, já vem fora 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 bora, bora vai pegar fogo rapaz ei meu tê quer dizer se ele não sai do bairro, passa aqui ele joga um lá pro vitrofo vai do bairro não vai pegar fogo vai ter medo de fogo ei rapaz vem cá para nós saltarmos fogo é o que? para nós saltarmos fogo o que? tu não vai comemorar não não, não, não não, 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 não vou jogar fora, joguei fora joguei fora, vem joguei em cima na cama, vem ó tem mais nada não tem mais nada na mão não tem mais nada na mão não tem mais nada na mão não vem vem rapaz, não tem mais nada na mão não rapaz vem, vai começar, passa aqui não, você me puxa olha só tem foto vai que não me soltou serviço da peste olha só tem foto vai que não me soltou não sabe o que era não eles me chamaram para gravar aqui mas não falaram que era não negocio da peste quando eu passar uma pinta assim para o velho que eu puder ia fazer real na boca vem bruxinho, vem quebra aqui olha o seguinte você quer saber assim, o que que passou? queimado desgraçado dentro do meu quarto agora o que que passou assim, ser acordado assim, comemorando um titulozão e capeta de braço ganhou o caralho naquela peste, eu perdi o meu direito vem ganhando a bicha bateu fogo com o poço aqui vem rapaz vem quebra aqui vem quebra vem quebra o que foi? acho que ele precisa de ajuda ali Marcos vem aqui rapaz 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 Tem mais força não, rapaz, tá bom! Que cabelo que eu tenho de volta! Eu não sei o que eu tenho de volta! Tem volta não, rapaz! Eu já soltava tudo! Mas tu não mostrou, hein? Atrás da porta! Tem mais volta não, hein? E o que é que eu tenho de volta aí? Que cabelo que eu tenho de volta! Cara, esse aqui é bom vídeo! Se você gostar, deixa o like! O Brasil perdeu lá! Eu não perdi uma oportunidade de fazer uma resenha aqui! E é o seguinte! É que tu tem medo do fogo nisso aqui! E basta, tá mano ali, tu só... Esta, esta! Não é outra!